Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Luciano, trazendo para vocês hoje dois benefícios importantíssimos, que são lançados em nosso organismo pela atividade física, que é o seguinte, primeiro, a melhor captação do cálcio, que está ali circulando em nossa corrente sanguínea e que vai ser bem absorvido, melhor absorvido pelos nossos ossos, tornando nosso esqueleto mais saudável, mais resistente para algum tipo de trauma ou mesmo uma queda também, mais resistente para alguns exercícios mais intensos também. Então, resultado, isso é um benefício muito importante, essa captação do cálcio que está circulando em nossa corrente sanguínea. Outro destaque também para vocês, a nível de benefício, é o ganho da massa muscular, que depende logicamente de uma nutrição funcional. Então, resultado, quando nós falamos em massa muscular, concomitantemente também nós observamos o ganho de força muscular, como também um aumento da resistência muscular localizada. Mas, só que tem um detalhe importante, para esses dois benefícios acontecerem, o praticante tem que dormir pelo menos oito horas, tá? No período noturno e no máximo dez horas. Então, gente, para você dormir bem, você tem que ter uma qualidade de sono boa, como também a quantidade de sono satisfatória. A qualidade do sono está ligado àquele ambiente silencioso, tá gente? Aquele ambiente limpo, aquela cama limpa também, os lençóis principalmente, cobertores. E também que o praticante tome um banho antes de se deitar, que desliga a televisão duas horas antes de dormir, como também o celular. Então, todo esse contexto aí vai melhorar a qualidade do seu sono, tá? Aquele ambiente silencioso também, que é importante, né? Aquela pouca luminosidade também, que é importante. E, a nível de quantidade de sono, do descanso noturno, seria as horas, né? Propriamente ditas, no caso, no mínimo, oito horas e no máximo dez horas. Então, a partir deste sono, tá? Na noite, em relação ao dia que você fez a atividade física, você vai começar a produzir uma regeneração no seu corpo físico. E esse período de regeneração, que acontece no descanso noturno, é que produz realmente esses benefícios que a atividade física nos facilita, né? Nos presenteia, tá, gente? Então, resultado. Esforço físico bem executado, ele dá resultado, desde que aconteça um sono com qualidade e quantidade satisfatórias, ok, gente? Fica o recado para vocês e pratiquem o sono, tá? Um descanso noturno bem legal, tá, gente? Com qualidade e quantidade de sono, ok? Satisfatória. Tudo de bom para vocês, forte abraço, professor Luciano, e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês.